Vamos lá tirar aqui o ferrugem à Cupra, Cupra RTDI, a puxar de 6ª e sem calcar a fundo, só assim tirar um bocadinho de fundo de escape. Vai Gomes! Só para tirar um bocadinho de fundo de escape, maltinha, tem que desenferrujar aqui a máquina de vez em quando, tirar a crosta, limpar o catalisador. Mais um pico ou não? Deixa eu ver se o caramelo sair aqui da frente. Dá Gomes, dá Gomes, dá Gomes, vai, 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 vai. Só mais um picozinho. E aí, vamos lá. Só sem bocadinho para tirar o fim, malta. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma